Boto 62, Castelhano do Velho Mate, criador e expositor Romulo Marcicano, estabelecimento da cabanha Velho Mate, Tacuara, o ginete Daniel Martins. A CIDADE NO BRASIL 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 Boto 62, Castelhano do Velho Mate, por Provinciano Pampiano e A.S. Mauque Negra Lindo, criador e expositor Romulo Marcicano, estabelecimento da cabanha Velho Mate, Tacuara, o domador Marcio Rosa, o ginete Daniel Martins. A CIDADE NO BRASIL 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 Média da figura doce. Média da figura. 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 Notas do box 62, cavalo colorado. Notas do box 80, cavalo baile. Troca o gelado. Autorizadas. Autorizadas. Menos um ponto de placa para o box 62. Autorizadas. Ótimo. É ócimo... Aplausos Concluindo a corrida Notas do box 62, o cavalo colorado E a média 11,625 Notas do box 80, o cavalo baio E a média 9,625 Outro, exato Deu concluindo a parte de portas 62, o cavalo Obrigado. 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 Continua com a palavra para os seus servidores. E a média 14.4143, autorizado. E a média 14.414, autorizado. E a média 14.414, autorizado. E a média 14.414, autorizado. E a média 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Concluímos a corrida Notas do box 60, o cavalo ganchado Notas do box 62, o cavalo colorado Procandilado Autorizado Concluída a corrida Notas do box 60, o cavalo ganchado E a média 18,583 Notas do box 62, o cavalo colorado E a média 16,833 Merece o Jardel